Olá a todas meninas, espero que se encontrem todas bem. Como vocês podem ver pelo título, eu hoje venho fazer outra demasiada informação. Eu acho que este se devia chamar Vida na Alemanha, porque quase todas as perguntas que eu tive no vídeo anterior foi tudo relacionado com a Alemanha. Mas acho que tem uma ou duas que não são por isso. Se ouvirem um barulho muito estranho, não liguem porque é o João a lavar a louça e ele parece que está a dar cabo da casa. Vamos começar, eu vou começar com as perguntas mais antigas e vou andando para as mais recentes. A revolução de sabores, a Cátia, perguntou, trabalhas em quê? Quais são os teus objetivos para o futuro? Uma coisa que eu nunca gostei de falar é o que é que eu trabalho cá, não porque esteja envergonhada, mas porque não acho que seja relevante, porque é um trabalho que eu tenho para pagar as contas, por exemplo, a renda à luz, o telemóvel, para comprar a minha maquilhagem, etc. Mas o que eu trabalho é em limpezas. E nós vamos falar um bocadinho nisso mais para a frente e vocês vão perceber o porquê. Estou a pensar para voltar para Portugal definitivamente, sem sombra de dúvidas que eu quero voltar para Portugal definitivamente, apesar de meio mundo me dizer não voltes, não sejas burra, fica onde estás, onde estás é que estás bem, mas só quem está cá é que tem noção do que é viver cá. Ah, por isso. Enocas, 12. Pergunto se estou a estar na Alemanha? Sim. Se pensas voltar para Portugal, como respondi anteriormente, sim. Filipe, 4. Vive em que parte, na Alemanha? Eu vivo em Stuttgart. Portanto, disseste que aí tenho que fazer coisas que à partida aqui não. Olha, à partida aí não, vocês estão doentes? Eu vou-vos dar um exemplo. Eu aqui já fiz 15 horas de trabalho, 16, 17. O máximo que eu fiz de horas de trabalho aqui seguidas foram 22. Quem é que em Portugal faz 22 horas de trabalho seguidas? Ninguém. E o problema é que aqui vocês dizem que não, vocês recusam-se. Vocês não querem ir aos sábados e aos domingos trabalhar, por exemplo. E o que acontece é, o vosso patrão provavelmente vai-vos dizer vocês não querem, mas há quem queira. Por isso, se tu não queres, o melhor que eu tenho a fazer é não te ter mais na firma e arranjar quem queira. Qual é o meu perfume preferido? O meu perfume preferido é o Hypnose da Lancome. Quais são os produtos que tenho e que odeio? Produtos que odeio? Eu acho que não odeio nenhum produto. Acho que fiquei desiludida com alguns. Mas isso farei no outro vídeo. Messy Me Blog pergunta-me qual é o teu verniz preferido e o batom. Batom provavelmente é o da P2, o Sunset Boulevard, porque é um nude perfeito, um nude rosado, perfeito para mim. Verniz. Eu não sou muito de verniz, eu estou a deixar crescer as minhas unhas novamente. Vocês se seguem no blog, veem que eu tive as grandes praia há dois meses atrás. Entretanto, como não postei mais nada, não é? De unhas é porque eu esruí e agora estou a deixá-las crescer novamente. Mas verniz. Gosto muito do Andréia, do número 8. Lembrei-me agora. Catarina Nunes perguntou como é que está aqui a Alemanha em termos de emprego se os cosméticos aqui são mais baratos. Eu não noto que os cosméticos aqui sejam mais baratos, mas a Inês quando veio cá, pelo menos o que me referiu foi que sim, que eram. Mas eu não noto porque eu compro mais cosméticos aqui do que em Portugal, por isso. Em nível de emprego, toda a gente que mora aqui há bastante tempo diz que na altura que isto era o marco, ou seja, antes do euro isto era muito bom para se trabalhar, que ganhava-se muito dinheiro, poupava-se muito. O euro entrou, as coisas ficaram piores. Eu vim há 5 anos para cá e há 5 anos conseguia-se arranjar bem trabalho sem saber falar alemão. Hoje em dia, mesmo para limpezas, que por amor de Deus não é assim uma coisa que recairá grande cabeça, é preciso falar alemão. Se vocês não falarem alemão, hoje em dia não conseguem trabalhar. É um ladinho praticamente na Alemanha. A Jéssica Sousa perguntou... Então, eu acho que compensa se vocês estiverem dispostos a fazer horas extras e a trabalhar mais do que trabalhariam em Portugal. E quando fazia mais horas extras do que o que faço agora, compensava-me muito estar cá. Agora, como por exemplo já não trabalho sábados e domingos, não me compensa muito. Por isso é que eu talvez penso em voltar a ir para Portugal. Já consigo falar alemão bem para me desenrascar, ir a qualquer lado sozinha, não preciso de ninguém. E que tipos de empregos já estive aqui na Alemanha? Eu já trabalhei em limpezas, como já vos disse. Trabalhei numa espécie de feel, mas 10 vezes maior. Trabalhei numas arenas, em que vi muitos concertos à borla. E trabalhei numa padaria, não nas limpezas, a vender pau. Mas não gostei. Estranho, não é? Uma pessoa que sai das limpezas e pensa que vai, sei lá, em contato com o público e não sei o quê, mas não gostei. Depois trabalhei numa arena desportiva, trabalhei numa seguradora e por aí em diante. Tudo à volta de limpezas. A única altura em que não trabalhei com limpezas foi na tal padaria. Respondendo aos muitos comentários que a Andreia Pereira me fez, eu vou explicar o que eu sinto e o que eu vejo. O que eu sinto é que se vocês vêm para cá com o 9º ano ou o 12º ano feito, sem qualquer tipo de especialidade, o mais certo é vocês acabarem a trabalhar ou nas limpezas, ou a trabalhar nos mercados a encher parteleiras, ou uma coisa assim muito parecida. Porquê? Porque primeiro vocês não sabem falar alemão. Segundo, vocês não têm licenciatura nenhuma. Então é mais complicado. O que vocês fazem bem em sair, por exemplo, para a Alemanha, é vocês tendo uma licenciatura, arranjarem um patrão que não se importa, que vocês não saibam falar alemão, ou seja, que vocês comuniquem mutuamente em inglês, aí vejo uma certa possibilidade e sim, compensa estar cá. Agora, se vocês vierem para cá como eu, que eu trabalhava num cabeleireiro com o 12º ano, e que não sabia falar alemão, não vos restam muitas opções, porque aqui eles são um bocadinho... Pensem como em Portugal. Mesmo que seja para a caixa de um supermercado. Vocês acham que põe mais rápido um ucraniano a trabalhar numa caixa de supermercado ou um português? Obviamente um português, porque se vai falar o alemão, mais correto que o ucraniano. O ucraniano pode se desenradicar, pode saber falar, mas nunca com um português. Conheces portugueses na cidade? Sim! Conheces alguém em Colónia? Não! Eu só estive uma vez em Colónia e fui para ir ver o concerto da Madonna. O que é que eu gosto mais aqui? O que é que eu gosto mais aqui? Não sei, sinceramente. Se calhar é o facto de estar a viver sozinha, não depender dos meus pais, poder comprar as minhas coisas. Talvez isso. Apesar de estar longe da família, sentes-te realizada? Perguntou a Selena Belbel. Não, não me sinto realizada. Sinto muitas saudades da minha família. Eu sou muito abocada à minha família. Mas apesar de tudo, não me sinto realizada porque não estou a fazer a profissão que quero. Ah, e eu não respondi um bocadinho à Cátia. Os meus planos para o futuro é tirar um curso de maquilhagem, entrar numa maquilhadora profissional e pronto. A Jéssica Sofia já respondi e a Inês Souza pediu-me para falar um bocadinho de alemão. Eu detesto quando me pedem para falar um bocado de alemão porque eu nunca sei o que dizer. Prefiro que as pessoas me digam diz isto assim, assim, assim em alemão. Mas eu vou tentar. Olá, eu sou Sara. Eu já estou com 20 anos. E o João vai rezar comigo quando eu acabar de filmar. Tenho a certeza que ele deve estar a ouvir. E vai rezar comigo. Eu vou em Estudkart. Eu gosto de schminken. Eu gosto de serem. E pronto. E isso que eu andava para legendas. Vejam se conseguem perceber o que é que eu disse. É muito fixe. Eu comecei com aquele básico. Mas pronto. Agora, se tiverem mais perguntas não relacionadas com a Alemanha, obrigatoriamente, mas se tiverem perguntas em geral, perguntem-me cá em baixo, nos comentários. Eu vou tentar fazer um vídeo destes outra vez daqui a duas semanas. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até à próxima. Tchau. A grande tesoura é quando tem batom nos dentes. Quando uma pessoa utiliza aquele batom mais escuro, ou vermelho, ou um arrocheado, e depois tomba. Batom nos dentes. E depois parece que ninguém vos avisa. Tipo, deixam-vos andar assim e ninguém...